Gigi Fodd Music Moral de mal Aô! Puxa, meninos! Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Gigi Sport Music Gigi Sport Music O-o-o-o mora